Música Oba! Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Vamos pintar o sete? Vamos que vamos? Vamos, Bete Matelli? E não deixa de ser o sete. É, pois é. Porque é o curso da semaninha. Exatamente. E a semana tem sete dias. A semana sem querer, querendo, casou tudo. Pois é. Aqui tá bem interessante na nossa bancada, aliás, nessa estante, porque você tem vários paninhos de copa. É tão bacana, você coloca na sua cozinha e cada dia você pode colocar um pano. Segunda, terça, quarta, até chegar no domingão. E fica lindo demais. Que belezinha. Kit semaninha pra você ter sempre em casa um motivo diferenciado. Se não quiser colocar os dias da semana, tudo bem. Aproveite a aula com a Bete. Um beijo, minha querida. Obrigada. E aí você pode fazer vários panos de copa pra vender ou mesmo pra você colocar em casa e não ficar tão presa, né? Exatamente. No dia da semana. Mas ele fica tão bonitinho. Hoje é a segunda, a terceira. Por que não tem assim? Principalmente os meninos perguntam que dia da semana é hoje. Exatamente. Olha lá o pano. Vai lá no pano. Então, mas... A sugestão é dia da semana, né, Cláudia? Mas a gente pode também fazer mensagens, né? Dizendo alguma coisa. Se você quer dar um presente pra uma amiga, você coloca, sei lá, parabéns, felicidades. Aquele que gosta de cozinhar o mestre cuca. Exatamente. E sempre você aproveita e passa a sua mensagem, não é mesmo? Bom apetite. Eu acho que fica super legal. E a Bete, gente, sabe o que é bacana? Que ela tem um jeitinho de ensinar tão legal como que você pega o pincel e coloca a quantidade certa de tintas. Esse posicionamento do pincel pra criar texturas. Exatamente. Sombras. Então eu vou ficar agora quietinho, que é tudo cocer, toda lindinha. Olha, hoje, no caso aqui, é uma sugestão, né? Pode ser a sua segunda, sua terça, quarta-feira, um pote com os moranguinhos. E nessa postila aqui, que depois eu falo sobre ela também, inclusive eu sempre acabo folheando, aqui nessa postila são 24 desenhos riscos. E olha que outra ideia bacana, é o mesmo morango, né, Bete? É o mesmo jeitinho que eu pintei aqui da semaninha, eu pintei aqui também. Só que aí é um vaso que tem morangos e eu coloquei também os gerânios juntos, tá? Olha que legal, que pintura, né, gente? Olha isso. Quando os meninos dão close, né? Enche a terra da gente. Pois é. Não é, não? Pois é. Então, bora começar. Vamos começar? Eu sempre, quando começo a pintar, eu trabalho com duas etapas. A etapa de preenchimento, né, e a etapa de luz e sombra. Então, no nosso tema de hoje, olha, eu fiz um pote de geleia com morangos e folhas. Então, vamos fazer essa parte aqui, que seria a parte do pote de geleia. Olha, então, como é que eu fiz isso? Eu fui dando a base primeiro. Então, pra dar a base, olha, eu sempre falo pro pessoal de casa, quando você já vai aplicar a base, não esqueça que você precisa reconhecer o objeto. Nesse caso aqui, o nosso objeto, ele é, olha, tem um volume arredondado. Então, eu já tenho que começar a pensar que pra isso aqui não ficar uma pintura plana, chapada, pra dar o volume de um relevo arredondado, eu tenho que já dar um ponto de luz. Então, aqui, eu vou começar aplicando branco aqui no centro, daqui do nosso pote de geleia. Na verdade, aqui seria a tampa, que a gente deduz aquelas tampas que cobertura de tecido, né, bem a moda, assim, do campo, né, da geleia de campo. Então, eu apliquei aqui um pouco de branco e completei todo o restante aqui do nosso tecido com rosa ciclano. Então, eu, pra ganhar tempo, eu não vou fazer isso. Então, é só pra mostrar pro pessoal que eu só estou preenchendo, tá? No caso, esse branco que você colocou no meio e depois você vem com um tom mais escuro por fora, já causa esse relevo. Esse relevo vai dar uma perspectiva de coisa redonda. Perfeito. Tá? Então, toda essa parte aqui eu fiz assim, branco no centro, cobri com rosa ciclano e não tô preocupada com a forma que eu pego a tinta. Olha, eu só tô preenchendo, então eu vou lá, peguei a tinta, não tô preocupada do jeito... É só não atolar muito na tinta pra depois não colocar a tinta demais e se arrepender. Então, vai aos poucos, tá? Pra completar. Então, eu usei o branco e o rosa ciclano aqui. O nosso pote de geleia tem uma etiqueta. Aqui no meio da etiqueta eu usei amarelo ouro também, preenchendo. Na parte aqui do vidro, a parte de fundo, eu usei um pouquinho de vinho, tá? Tá? Bem pouquinho, pra ele ficar meio suave. E no contorno da etiqueta, eu usei o azul cobalto. É agora que eu vou mostrar a mágica, né? Que isso aqui eu fiz em casa pra gente não perder tempo. Então, eu já trouxe o nosso trabalho adiantado. Você passou um branquinho nesse contorno também ou é o próprio fundo do pano? Não, é o próprio fundo do pano. Ficou legal esse efeito. É, pois é. Né? Sem querer, querendo, mostrou um pouquinho do branco, tá vendo, gente? Exatamente. E essa moça, como ela pinta, viu? Eu assisti, porque eu não tenho muita facilidade com pintura, mas assistindo o DVD da Beth, vou falar pra vocês com toda a sinceridade desse mundo. Quando eu vi a aula dela, que didática, como você... Você é professoral mesmo. Eu falei, eu sei fazer. Ai, que mentida eu! Não, é verdade, porque ela ensina muito bem, gente. Tá aqui o DVD. São quatro aulas muito legais. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não é que são quatro aulas engessadas. Cada aula você vai, ó, desmembrando. Quer ver? Deixa eu vir aqui na frente pra mostrar melhor. Por exemplo, aqui você tem a cestaria com folhas, com flores. Reparem que aqui você tem fruta, vaso, com relevo, com textura. As flores também. Olha o ferro aqui na frente, na capa do DVD, pra você criar esse efeito que é um sombreado e ao mesmo tempo ela dá uma textura em algo que é metálico. Isso ela ensina. Tudo bonitinho, lindinho, num passo a passo, no DVD. Com zoom de câmera, então não tem como você não acertar. É como pega o pincel, uma coisa querida. Aí tem essa apostila, gente, que tem simplesmente 24 riscos. 24 desenhos. Depois eu vou folhear pra que vocês entendam melhor. E o que é bacana é isso. Chegou em casa o kit que você vai adquirir através da vitrine do artesanato, você já, ó, sai pintando. A gente manda pra você sete panos de copa, pra você já formar o seu kit semaninha. Todos eles com um baita de um barrado. É cada aplicação bacana que você... Não é um pano de copa básico ou mais simples, que poderia até ficar mais bonito com a sua pintura. Não, ele vai ficar ainda mais valorizado, porque esse barrado... Meu pai, hein, Beti? Que coisa! Valoriza. Três pincéis que ela utiliza muito. Entre eles, o pincel filete. Aí, olha que legal. Pra que você não se perca com as cores, pra que você possa ter vários efeitos. Doze, gente, doze tintas pra tecido. E essa aqui tá aqui. Essa é uma tinta relevo, dimensional, que vai dar um acabamento e uma textura incrível pros seus trabalhos também. Aí, aqui eu tenho os riscos. São quantos riscos? São sete riscos. Os vinte e quatro aqui. E aqui eu tenho sete riscos, gente, do kit pra você formar aí o kit da semaninha, né? E olha que legal. Olha o que a Beti fez aqui. Ah, Cláudia, eu vi que ela tem uma letra tão bonitinha. Eu não vou saber escrever os dias da semana. Até isso a Beti manda pra vocês. Olha que legal. E, ó, tem uma promoção hoje sensacional. Qual é a promoção? Aqui não estão indo sete panos de copa? Agora, quem ligar e comprar vai receber o dobro. Mais sete panos de copa. Então vão chegar na casa de vocês quatorze panos de copa. Se você quiser, sete você faz pra sua casa, porque as pessoas sempre acabam indo na cozinha comer um bolinho, tomar um cafezinho, outras coisinhas. E aí já vão olhar. Você tendo o seu paninho, você já sai vendendo. Quer dizer, o que você vender aqui já pagou o custo com certeza. Ó, ligando e comprando pra você ganhar esse baita presente. São dois telefones, 0800 pra todo o Brasil. 0800 380 2000. 0800 380 2000. Vai ligar de São Paulo, capital. Ou vai ligar de celular. 0 operadora 11 33 82 2000. E pelo site. Vitrine do artesanato ponto com ponto BR. É que eu me empolgo, meu povo. Eu assisti, né? Foi um dos primeiros seus que eu assisti. Foi, foi. E eu fiquei encantada. Eu falei, gente, mas é essa moça que eu já conheço há muito tempo. Bom, voltando pra sua aula, a gente tinha terminado de fazer esse contorno da etiquetinha, né? Isso, então, é. Eu preenchi todo o fundo, né? Agora é importante o pessoal de casa ver como que eu pego a tinta, olha. Então, eu vou colocar aqui a tampinha bem fácil pro pessoal ver. Porque pra fazer o contorno aqui, eu vou pegar a tinta com a lateral do pincel. Peguei a tinta com a lateral do pincel, virei o excesso pra cima e vou colocar o pincel na vertical. Por quê? Porque eu vou colocar o excesso de tinta bem sobre o risco. Então, aqui, agora eu peguei um rosa um pouquinho mais escuro. E, olha, esse restinho que sobrou, eu não vou dispensar. Eu viro ao contrário e venho esfumando. Venho puxando pra aquele ponto de luz branco que eu fiz. E eu fiz isso em volta de todo o nosso trabalho. Aonde eu havia preenchido com vinho, olha, ele é um pote de geleia, né? Então, você tem que mostrar umas manchas lá dentro. Então, isso aqui não tem que ficar muito visível, não. Porque se eu ficar desenhando cada moranguinho, você tem que ver que o vidro tá embaçado. Então, você só vai fazer umas manchinhas, olha, meio escondidinhas aqui. E você vai somente fazer com que a pessoa... Insinuando, né? Exatamente. A palavra é bem essa mesmo, olha. Tá? Como se aqui tivesse uma cauda, alguma coisa assim. E depois, pra dar um pouco de luz aqui no nosso vidro, nós vamos pegar o branco, da mesma forma. E vou contornar aqui o vidro com o branco, ó. Tá? Pra dar o efeito de vidro mesmo. Agora, aqui, olha, eu queria mostrar uma coisa que você gosta muito de falar de luz e sombra, né? Pra separar aqui uma coisa da outra, você pode escurecer aqui embaixo do paninho, olha. Então, voltei aqui. A etiqueta aqui não é azul? Então, eu vou escurecer um pouquinho aqui, pra dar o destaque. Então, olha, se eu quero dar esse destaque aqui, eu vou voltar com o branco e vou fazer a beiradinha do tecido. Olha. Ó como ela já ficou sobrepondo sobre o azul. Tá? Então, feito isso, você vai terminar de preencher. No caso, o laço... É, porque você fica bem doido, todo lado dela. Dá a impressão que a abinha da tampa, que é um tecidinho, levantou e você tá vendo o fundinho dela. Exatamente. Não é isso? Então, com o mesmo azul, eu preenchi aqui a fita, preenchi o laço. Com o branco, eu coloquei na parte de cima da fita, que eu queria que ela ficasse mais claro, tá? Deixei a parte de baixo escura. O lacinho também eu fiz da mesma forma. Preenchi com azul cobalto. Vim com o branco na parte de cima, puxando. E a parte de baixo eu deixei. E aqui, no centro do lacinho, eu só dei um pontinho de luz pra que ele levantasse. Bem sutilmente, tá? E com o cabo do pincel, eu fiz as bolinhas do tecido, ó. Vim aqui com o cabo do pincel e fiz cada bolinha do nosso tecido da geleia, tá? E aí, é só fazer os complementos. No próprio... na própria etiqueta tem dois morangos. Eu não vou ensinar aqui nessa aula, Cláudia, a pintar esses morangos. Eu só vou falar as cores que eu usei, porque a forma de pintar é a mesma que eu vou ensinar daqui a pouco, quando eu ensinar o vermelho e o verde, tá? Então, aqui eu usei branco no centro, rosa, ciclame e vinho, tá? Pra que esses morangos da etiqueta se diferenciassem dos demais. Apareceu agora. Viu? Olha lá, olha. Branco, rosa, ciclame e vinho. E depois, quando eu for ensinar os morangos, eu vou explicar como é que eu fiz aquele também, tá bom? Eu não sei se a gente pode continuar aqui, se a gente tem tempo. Podemos? Podemos, né? Bom, então, olha. Eu vou mostrar primeiro como que a gente faz um morango verde, tá? Então, eu vou pegar branco, verde pistache e verde oliva. Então, na parte central dele, que eu quero que ele fique com bastante luz, porque o morango, ele é uma frutinha redondinha. Então, é a mesma técnica que eu usei lá em cima. Vou aplicar branco, o pincel tá um pouquinho sujinho aqui do azul, mas não vai interferir no resultado, não. Aplico o branco aqui no centro, pego o verde pistache e completo o morango. Olha. Então, aqui eu não tô preocupada com a forma que eu peguei a tinta. Eu só estou preenchendo. Pra preencher, olha, é ir ali e voltar com a tinta aqui. Não se preocupa muito com esse detalhe de pegar o pincel. Agora, pra fazer o contorno é diferente. Agora, nós temos que prestar atenção. Então, novamente, eu vou pegar com a lateral do pincel, excesso pra cima e venho fazendo o contorno com verde oliva, olha. Então, quando eu faço esse contorno aqui, olha, sem usar pincel filete aqui. O filete a gente só usa mesmo pra detalhes e pra coisas muito fininhas. O que sobrou, eu venho puxando e venho esfumando. Pra fazer aqui o nosso moranguinho. Tá? Agora, eu vou voltar no filete. Esse moranguinho, ele tem umas sementinhas. Então, eu vou pegar o próprio verde oliva, ó, e vou fazer umas pintinhas. Aí, você vai falar pra mim assim, ah, mas o morango não é todo cheio de pintinhas? É. Mas na pintura, a gente não enche ele todo. A gente deixa ele bem sutil, bem de leve. Então, você escolhe as laterais pra não ficar aquela coisa muito carregada. Coloquei as pintinhas e vamos colocar os pontos de luz. Ele que sabe ensinar, que é uma coisa. Ô, gente, olha, pra quem tá interessado nessa aula aqui, a gente tem sempre uma amostra. Embora seja uma excelente aula, porque as pessoas já estão aprendendo, com certeza, a pintar com você. Né, Beth? Saiba que ela tem um DVD com quatro aulas incríveis, que eu até já mencionei agora há pouco. Cada aula acaba se desmembrando porque ela ensina vários elementos numa única aula, né? E nas quatro aulas, na verdade, com efeitos de luz, as sombras, pra criar texturas de cestaria e também metais. Basta ver a sombra linda que tá no ferro de passar, que vai aparecer agora aí na capa do DVD. Aí, juntamente com o DVD, o que é legal é isso. Aqui a gente tem uma apostila com 24 motivos que foram criados com carinho pra você aí de casa. Inclusive, com os desenhos que você também ensina no DVD. Como são 24, eu vou passar meio rapidinho. Olha, gente, que belezinha. A gente tá falando muito de pano de copa, mas você pode, de repente, fazer numa camiseta. Exatamente. Fica lindo demais. Um toque numa toalhinha que você tem em casa. Gente, olha aqui. Olha esse campo de girassóis. Ô, Beth, a pessoa ficou até pensando. Ela prende, ela pode passar até pra uma tela. A gente tá falando de pintura pra tecido, mas... Esse daí pode mesmo. Não pode pra uma tela? É uma paisagem da Toscana que eu pintei aí. Ai, que paz que transmite. Só podia ser na Itália. Belíssimo. Ô, meu Deus do céu. Eu fico viajando, né? Ó, uvas e bico de papagaio, papoulas e por aí afora, tá? Ó, igual o ferro de passar, olha a pintura da Beth. Olha a sombra que ela cria. Você olha pro objeto, você vê a textura dele. Gente, isso aqui é um trabalho de mestra, de quem sabe muito de pintura, só que é capaz de passar pra vocês aí de casa de uma forma tão simples, um trabalho tão delicado, detalhista como esse, que todo mundo aprende. Muito legal. Vai receber sete panos de cota, pra que você já saia pintando. Os pincéis são três, inclusive o filete. Doze tintas pra tecido. Inclusive a tinta relevo dimensional. E os riscos, tá vendo que tem riscos ali? Sete riscos pra você fazer o kit da semaninha. E aproveitar também, não só pra semaninha, você pode fazer numa bolsa de tecido, numa camiseta, ou num avental, e aí você vai criando. Agora hoje, o que é bacana é isso. Pra quem ligar e comprar, vai receber o dobro, o dobro de produtos de panos de copa. Ligou, mais sete panos de copa pra você criar muitas peças lindas e sair vendendo por aí, que você vai ganhar dinheiro com certeza. 0800-380-2000 pra ligar e comprar. Esse é o telefone, ligação gratuita pra todo o Brasil. São Paulo Capital ou celular, 011-3382-2000. E o site vitrine do artesanato.com.br. Eu me empolgo, sabe, gente? Percebendo, sabe? Bom, então, olha, o nosso moranguinho tá quase pronto, né? Só falta ali, aquelas folhinhas de cima do morango, tá? Então eu vou preencher as folhinhas de cima com o verde oliva. Olha. Agora eu já peguei um pincel menor. Eu sempre falo, espaço grande, pincel grande. Espaço pequeno, pincel pequeno. E aí eu venho com o branco fazendo a luz, olha, da ponta da folhinha pro centro. Já aproveito o mesmo pincel, venho com o próprio verde oliva e já puxo aqui, olha, o cabinho do nosso morango. Então esse seria o morango verde. Agora eu vou mudar, olha, eu vou fazer esse aqui que tá melhor pro pessoal lá de casa aprender a fazer um morango vermelho, tá? Pra fazer esse morango vermelho, eu vou utilizar quatro cores. Eu vou usar branco, amarelo e vinho. Poderia ser também um púrpura, tá? Então bem próximo aqui da folhagem, olha, esse nosso morango ele é vermelho, mas ele aqui em cima tá meio verdinho. Então eu vou entrar com o branco, ó. Adoro pintar morangos, viu, Cláudia? É? Das frutas que é praticamente uma que você mais gosta? Ela não é uma frutinha assim, assim, que você bateu o olho, você tem que ver a explicação, mas não é difícil. Então coloquei branquinho próximo às folhas, entre o branco e a parte de baixo eu vou colocar um pouquinho de amarelo ouro, ó, tá? Que eu ainda estou nos pontos de luz aqui do nosso morango. Eu tenho a impressão que você é uma baita de uma observadora, né? Você olha as flores, as frutas... Mas todo mundo que começa a pintar, começa a observar, né? As coisas, as nuances que tem. E aqui a parte de baixo eu entro com vermelho. Pode ser qualquer vermelho, tá? Pode ser vermelho fogo, vermelho vivo, pode ser um tom meio tangerina. Aí você vem puxando sobre o amarelo e sobre o branco. Então você vai dar uma cor... Olha aqui o nosso moranguinho, ele não tá nem muito maduro, nem muito esverdeado. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel de tamanho médio, tá? E vou fazer o contorninho. Agora é o segredinho da tinta na lateral do pincel. E aí eu venho, olha, por que que eu venho de baixo pra cima? Porque aqui ele tem que ficar mais maduro, mais embaixo. Então o excesso de vinho aqui embaixo, ó. Aí quando eu venho puxando, olha, ele vai morrendo... Pra que ele fique com um pouquinho a tinta lá em cima. Então eu vim com o excesso embaixo e vim puxando. Mesma coisa desse lado aqui, ó. Excesso aqui e venho numa única pincelada puxando. Então ele ficou bem mais suave do lado de lá. Muito legal. E onde você quer que fique mais madurinho, você volta com o vinho e esfuma. Uhum. Tá? Então olha a cor do nosso morango. Agora eu vou pegar o filete. Então enquanto era no verde, eu fiz as pintinhas com verde oliva. Aqui nesse morango mais maduro, você pode usar preto ou pode usar o vinho diretamente, tá? Então se você usar o vinho, ele vai ficar mais suave. Se você usar o preto, você não vai errar. Só vai dar mais destaque na sua pintura, tá? Porque na verdade eu não tô fazendo uma fotografia. Eu quero que o meu produto fique vistoso. Por isso que eu vou usar o preto. Se fosse uma fotografia, eu já usaria o vinho, tá? Só pra explicar pro pessoal a diferença. Então aqui eu pego o preto, faço aqui as pintinhas, sem exagerar, nos lados. Ó. E um pouquinho de branco em cima, dando a luz do mesmo jeito que eu fiz lá no outro. Tá? E aí, as folhinhas, do mesmo jeito que eu fiz no outro, como essas folhinhas, elas estão assim, que no verdinho, elas estão mais de lado. Aqui elas estão mais vistas de cima. Então, eu já fiz um pouquinho diferente. Eu preenchi com o verde pistache aqui. E depois é que eu entrei com a luz e com a sombra. Então, olha, preenchi com o verde pistache. Novamente, troquei de pincel, porque como eu vou fazer uma folhinha pequena, eu vou pegar o pincel menor. E aí eu venho fazendo a sombra com o verde oliva, de baixo pra cima, olha. A parte mais escura. Embaixo, né? Embaixo. E é bacana isso, quer dizer, a parte mais escura embaixo, conforme você vai puxando, vai clareando. Vai afinando a quantidade de tinta. E agora, olha, a gente sempre diz a luz em cima, a sombra embaixo. Sombra embaixo. Então, aqui em cima vem a luz em cada parte aqui da sépula do moreninho. As suas alunas, Bete, que são muitas, né? Elas mais ou menos assim, que mais elas perguntam dúvidas? Eu sempre faço a pergunta pra você e pras outras professoras aqui, se aparecendo, porque é importante, né? A gente saber quais são as dúvidas de você aí de casa. Mas, geralmente, na pintura é a luz e sombra. É onde elas têm mais dúvida mesmo, tá? E aqui, Cláudia, olha, com o filetinho e o sépia, eu vou puxar o cabo. Ele vai sair bem no meio aqui da sépula, olha. Tá? E aí a gente já fez um moranguinho também, tá bom? Eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu queria fazer uma folha. Um minuto? Dois? Cinco minutos? Então, vamos... Tô brincando. Vamos fazer uma folhinha aqui, olha. Pra fazer essa folha, eu até... Como a folhinha do morango, ela é serrilhadinha, tá? Olha, eu já vou com o mesmo pincel, eu já vou fazendo as nervuras e o serrilhado da folha, olha. Então, com o pincel de pé, eu vou pegar o verde pistacho e venho da ponta da folha e venho puxando, olha. O excesso tá na ponta, na lateral e venho puxando pro centro, tá? Olha, o dedinho vai te dar firmeza. Então, eu venho com o verde claro aqui e com o verde claro aqui, da metade da folha pra lá. Agora, o verde escuro, no caso aqui eu tô usando o verde oliva, eu venho fazendo ao contrário. Então, com o claro eu fiz assim e agora com o verde oliva eu venho na parte de baixo, olha. E ele já vai ficando naturalmente serrilhado e já vai mostrando as nervuras da folha do morango, porque ela é bastante cheia de nervuras. Que espetáculo, né, gente? E daqui pra lá, olha, movimento ao contrário, se encontrando, olha. Então, você viu que você não precisa nem preencher, você conforme você vai fazendo os traços, você já vai chegando na cor da folha do morango toda serrilhada. Espetacular, gente. Olha aqui, Bete, fica olhando o monitor, ó. E pra completar... Ai, que lindo o efeito dos meninos, Tavinha e seus meninos. Pois é. Então é uma banda, né, Tavinha e seus meninos. São ótimos, meninos. É verdade. E agora aqui a nervura, olha, com sépia eu puxo com o filete. E no caso está pronta a nossa folhinha. Quem quiser dar um pouco mais de luz, é só fazer na pontinha lá no verde claro um pouquinho de branco na ponta da folha. O que eu posso pedir pra você? Aplausos? Imagina. Uma salva de palmas. Que isso. Não é você que está em casa? Você tem vontade de sair do sofá e dar um beijo nela. Pois eu dou na hora de ir embora. Que vai ensinar bem assim na vitrine. Na vitrine. Oh, meu Deus do céu. Você gostou? Fala a verdade. Você não se apaixonou por essa aula, né? Um bálsamo pros olhos. Tá aqui o DVD com quatro aulas sensacionais. Lembrando que em cada aula você tem a possibilidade de aprender vários elementos. Tem, por exemplo, um vaso que tem uma fruta do lado. Aí tem as flores. Então você vai se esbaldar com esse DVD no conforto da sua casa. Aí a gente tem também essa apostila que eu folhei agora há pouco com a Bete. Onde tem cada paisagem, cada motivo bonito. Tem de girassol, de flores, de frutas. Eu ficaria horas falando e mostrando, mas o tempo passa tão rapidinho. 24 desenhos pra que você já possa aproveitá-los no tamanho que eles são. E é só passar por uma blusinha, um aventalzinho, uma sacola, uma eco bag, um paninho de copa. Enfim. Por falar em pano de copa, a gente vai mandar sete panos de copa pra vocês já trabalhados. O barrado todo trabalhado no maior capricho. É só você fazer o seu desenho, a sua pintura, onde a Bete ensina super bem. Três pincéis, incluindo o filete. Doze tintas pra tecido. Atenção às cores. São as cores que ela usa, inclusive, pra ensinar a pintura no DVD. Essa tinta relevo dimensional e os riscos, gente, além de 24 riscos na apostila, a Bete manda, ó, os dias da semana, que é só você pintar também o seu paninho de copa. E os sete motivos da semaninha, que é esse kit da aula de hoje, ó. Tudo em tamanho real, exatamente como ela ensinou a fazer aqui, tá? Agora, olha que promoção bacana, pra quem ligar e comprar, vai receber mais sete panos de copa, também todos eles super bem trabalhados. Então, vocês vão receber, na verdade, catorze, catorze panos de copa. Esses sete são presentes pra você que ligar e comprar o kit semaninha da Bete Mateli. 0800-380-2000, 0800-380-2000, telefone e ligação gratuita pra todo o Brasil. São Paulo, ou celular, 0 operadora 11-33-822-2000. Ou pelo site vitrine-do-artesanato.com.br. Acabou? Eu vou fazer uma greve. Esse final é sempre assim. Salve-se quem puder. Vamos se salvar. Agora, eu vou dar um abraço em nome de todas elas, quero que eu faça isso com você, ó. Imagina, obrigada, obrigada, Lina. Ai, que delícia de aula, amei! Você também gostou? Você amou? Amém. Então, fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.